Um bom dia a todos, eu me chamo Carlos Alberto, sou o criador deste canal, eu espero que todos se encontrem muito bem, saudações a todos, ali está a nossa rainha, já abriu uma outra flor ali, que eu fiz ontem, em homenagem a vocês, não foi um vídeo que teve muita repercussão em uma homenagem que eu resolvi fazer às mulheres, sobre o tubo rosa, aqui foi a pulidones que eu decapitei, replantei, algumas aqui elas estão aqui descansando um pouquinho, mas hoje eu vou falar sobre a minha, meu experimento da minha graptopétala, que eu vou decapitar suas hastes florais, vou decapitar a minha tirsiflora também, minha calanchói tirsiflora, que ela ficou num lugar que não estava pegando muito sol, ela estava toda esquisita de novo, então eu vou decapitar ela também aqui. Convido vocês a virem aqui com a gente e participar comigo sobre essas curiosidades do nosso dia a dia aqui no cultivo, tá bom gente? Bom pessoal, vamos seguindo em frente, você está aqui conosco, você está no canal, colocando verde em nossas vidas, e pessoal, espero que todos se encontrem muito bem nesse dia de hoje, tá bom? E hoje nós vamos fazer aqui mais um vídeo, isso aqui é uma folha que eu coloquei só pra vocês conseguirem visualizar melhor, a floração da minha graptopétala, francescobaldi. Como eu já vinha mostrando pra vocês, ela deu flores, está aqui, só que eu vou, é uma florzinha linda, bem singela, mas eu vou ter que cortar esse pendão floral. vocês sabem que eu peguei essa planta pra fazer um experimento e ela está roubando muita energia energia da planta. Então eu vim aqui mostrar pra vocês hoje a floração e vou cortar a sua haste floral, tá bom gente? É uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas é necessário, tá? Então nós vamos vir aqui, pra esterilizar, devidamente esterilizar e pô, infelizmente já era pessoal. Então essa é a primeira curiosidade que eu queria mostrar pra vocês, tá certo? E vamos a uma outra, que é decapitar esta calanchói, orelha de elefante, conhecida como calanchói tirsiflora, que eu vou decapitá-la aqui também, tá bom? Bom pessoal, ela tá aqui comigo, essa aqui já é a segunda vez, ela ficou enorme, da outra vez que eu decapitei ela, toda torta, fiz um S, é uma planta meio complicada pra você conseguir dar uma ordem nela, né? Bom, é a natureza, né gente? E dessa vez, eu também não coloquei no sol direto, ela recebia só o sol pela manhã, mas ela gosta de muito sol, tá muito verde, não tá com as suas beiradas avermelhadas, eu não gostei, então eu vou decapitar ela e vou replantar ela no local e vai ficar no sol. Logicamente que eu vou deixar aquele período dela descansando, vou cicatrizar e tudo, tá? é uma coisa que vocês sabem que eu não sou muito bem preparado psicologicamente, que é decapitar essas plantas, mas é um mal necessário. então, lá vai, foi, não foi completamente, mas vai agora, tá aí, filmando e decapitando ao mesmo tempo, não é fácil, vou arrancar algumas folhas aqui, vou passar a canela, a canelinha e vou cicatrizar, aqui eu acho que vou deixar ela cicatrizando também, porque tá bem saudável, apesar dela tá toda feia, ela tá bem saudável, então aqui eu acho que vou cicatrizar, com certeza que vai sair alguma muda, viu gente? então eu vou deixar assim também, tá? Então, vamos lá, vou passar a canela aqui e já volto já. Então, pessoal, vou estar aqui passando a canela, tá, vai já passar a canela, vou jogar aqui agora, em toda essa parte que eu arranquei a planta, né, ó, e assim vai pessoal, tá? Bom, tá aqui, tá cicatrizado, tá, canela passada, então tá aí pessoal, agora eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês, uma outra curiosidade, essa é bem interessante também, que é a... propagação da semente é natural, da uérnia, é... não sei se é queniense ou schneideriana, eu vou mostrar lá pra vocês, aí eu já volto aí, tá? Uma outra curiosidade que eu queria passar pra vocês é que a minha uérnia é schneideriana e as suas sementes com a sua propagação natural, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui, ó, são as sementes que ficam dentro dessa vagem, a vagem seca e ela sai voando, levando essa semente pra longe, esses pelos se grudam em outros lugares, ó, e ali já... ela se gruda e já vai virar uma nova semente. Isso aí o vento pode levar por metros e metros, então abriu a vagem aqui, vocês podem ver, ó, tá cheio delas, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é uma curiosidade que eu também queria passar pra vocês, tá bom? O sistema de propagação de semente da uérnia, ela tá se dedicando muito, então vocês podem notar que ela fica bem feinha, então tem que deixar eu passar essa fase pra fazer uma... uma... uma adubação pra fortalecer o vegetal dela, tá bom, gente? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, mais essa. E aqui, pessoal, tem uma outra planta, é... do nosso cultivo, que é uma opuntia tacinga inamoena, também, já é a segunda floração dela, desde que essa planta tá comigo, é uma flor linda, 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 bom, no meu contexto, eu acho ela lindíssima, e eu queria trazer aqui pra vocês, vocês podem notar que tem esses frutos amarelos, já foram da última floração, tá vindo muitas mudas novas de flores, né, muitas florações, e tá aqui mais uma flor pra vocês, tá bom? E aqui, pessoal, tem uma outra curiosidade pra vocês, que é a minha graptopétalum pentando superbum, ou superbum, ela tá com uma haste floral, ela vai floreir, mas eu outro dia vendo um vídeo, eu vi um vídeo num canal da, acho que é Wanda e Fabi, onde ele tinha uma planta dessa, em formato de... tipo um bonsaizinho mesmo, uma árvore, e a minha ela tava tombada, quem nos acompanha no canal sabe como é que é essa planta dela, ela ficava bem tombada, e o que que eu vou fazer? Vou fazer que nem eu tava fazendo com essa daqui, ó, que eu já decapitei, né, tá vendo? Eu vou deixar ela com esse caule ereto, tentando transformar ela também numa arvorezinha, então a gente começa bem lentamente, vai levantando seu caule bem lentamente, pra não quebrar o caule, logicamente, ela tá cheia de mudas, tá? E eu quero ver se eu dou andamento nesse trabalho, e vou passando um acompanhamento pra vocês aí, ela tá lindíssima, é uma planta linda, tá ok? E eu vou passando esses... esses... essas atualizações pra vocês, tá cheio de mudas, cheio, cheio de mudas, cheio de outros caules, se der certo, ela vai ficar linda. Se não der certo, no máximo, eu decapito ela aqui, boto ela pra plantar e vou acertando o caule dela aqui, que vai encher aqui, tá vindo um monte já aqui, ó, tá? Então tá bom, pessoal, mais uma curiosidade que eu queria passar pra vocês aí, tá? E quando der essa floração, eu venho mostrar pra vocês, quem conhece, já sabe como é que é, é... sempre aquelas... é... flores tradicionais das Graptopétalos, como a que eu acabei de mostrar quase, só que isso aqui é um pouquinho maior, nesse formatinho de estrela, tá? São as flores das Graptopétalos, tá? Já tá até se fechando, eu decapitei, elas já estão se fechando todas, perdeu já a sua fonte, né? Tá bom, gente? Pessoal, e por último, eu venho mostrar, não é bem uma curiosidade, mas muitos vão conhecer, mas outros nem tantos, que é a floração da minha Equeveria Multicaules, também que... ela tá nesse vasinho, tá muito linda, e ela chegou, é a primeira floração dela, depois que eu passei ela pra esse vaso, ela vai se encher bastante ainda, tá? Uma Equeveria que no começo eu apanhei muito pra pegar o jeito com ela, porque com excesso de água, quando pequena ela morre muito, muito facilmente, mas depois que eu acertei ela foi embora, depois que eu coloquei nesse pote 23, foi embora e tá aqui, ó. Tá dando belas flores, tá bom? Então essa aqui é mais uma que eu queria deixar pra vocês aqui, registrado, mais uma... mais uma curiosidade, ou uma pessoa preferir, um conhecimento, né, do nosso canal passando pra vocês aí, tá bom? Então, pessoal, quem gosta do nosso trabalho, quem nos assiste, quem curte o que eu faço aqui, aqueles que gostam da gente, são inscritos, aqueles que passam por aqui, meu, muito obrigado a todos, e por hoje é isso aí, tá? Mais uma atualização dessa Graptopétalum, quem tá no canal nos seguindo, eu tenho vídeos aí onde que eu fiz ela, que eu tô tentando fazer ela um arvoredo, tá certo? Essa aqui também eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu vi no canal que eu falei pra vocês aí, acho que é Wanda e Fabi, fica tipo um arvoredozinho mesmo, eu vou ver se eu consigo também fazer a mesma coisa com a Graptopétalum Pentandro Superbum. a decapitação da minha Tirsiflora e a floração da minha Equeveria Multicaulus, tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deixem aquele like importante pra gente, seus comentários também, que eu faço questão de responder a todos, tá certo? E até o próximo vídeo! Tchau!